Arromando a esquerda para o Danilo, Lietzel e William cruzamento, Leandro Eusébia para, a bola volta no Danilo do lado esquerdo, traz para o pé direito o Danilo, não é o bom, o bom é esse aí, o cantinho, cruzou o William! Gol do Corinthians! Cruzamento de Danilo, cabeçada de William, no cantinho, no baixo direito, o Berna chegou ainda tocando, e agora foi de mansinho, para o fundo da rede do Fluminense, aos 6 minutos o William, vai conquistando a fiel torcida em todo o Brasil. Jorge Henrique para o Paulinho, ele pega bem de fora da área, defendeu o Berna, e o Lietzel foi seguro, é penalti! No rebote, o Lietzel tentou correr, foi seguro pelo Leandro Eusébio, e o Márcio Chagas da Silva estava em cima e viu, olha lá o Leandro Eusébio, chute a defesa agora, olha o Leandro Eusébio, impedindo que o Lietzel chegasse antes dele no rebote, José Roberto Wright. O Lietzel foi claro, o momento é nesse momento, ele puxa, joga o adversário no chão, o Lietzel, o Atwood, marcou, correu, apontou, não tem o que discutir. O William para fazer a cobrança do pênalti, autorizado, partiu o William, bateu! Gol do Corinthians! O William, número 7, que pênalti! Bateu forte no canto direito, o Berna foi para o esquerdo dele, para estufar a rede do Fluminense! E deixaram o Corinthians no conforto no placar, o William, segundo dele no jogo, terceiro no Brasileiro, 2x0 para o Corinthians com meia hora, Júnior. Luiz, eu não sei se ele é o batedor oficial, como o Mauro disse, mas que ele bate bem e bate, não tem dúvida.